olá pessoal tudo bem com vocês hoje vim gravar esse vídeo aqui pra tá falando os usados dessa semana mas antes já curta aí tá se inscreva vem acompanhar meus vídeos então é esse vídeo pra falar sobre os usados dessa semana e pra começar vou começar falando pra você da linha de tratamento pra pele que eu tô gostando muito de usar eu gosto de usar bem no frio esse tônico da Nivea que é uma loção dois em um ele limpa e tonifica a pele esse aqui da Nivea né pra todo tipo de pele limpa profundamente os obstrui os poros tá bom e ele é meio leitoso né meio hidratante sabe então ele deixa a pele macia tá não deixa o aspecto é quando você limpa de ressecado tá deixa a pele super hidratada esse é o tônico também é comecei a usar essa semana essa máscara aqui ó facial chocolate extrato de cacau argila e caolin é da linha rica é uma máscara facial nutritiva reparadora deixa a pele nutrida e reparada né com sensação de maciez e gente ele tem um efeito quentinho quando se aplica na pele é tem cheiro de chocolate mesmo tem cheirinho doce e deixa a pele mais quentinha é bom você tá fazendo aplicando no frio ela tá no rosto porque ela esquenta no rosto um pouquinho você sente e tem uma sensação de maciez na pele tá então eu tô gostando de utilizar só que não no verão tá gente aqui mais dias frios não dias quentes tá bom porque ele esquenta bem na pele do rosto tá bom então deixa a pele nutrida hidratada e macia e tomando vídeo aqui então é também cuidados para pele tô usando esse hidratante aqui quinoa né porque o outro meu acabou e eu peguei agora de 400 então é esse aqui também que nem eu falei no início deixa a pele macia e nutrida fortalece o corpo né tem quinoa também é uma loção firmadora para pele tá da linha boticário aí fala que 10 vezes mais óleo puro de quinoa pele firme e nutrida em 14 dias pele protegida e cheia de vida é aquela linha de que tem o ácido hialurônico da boticário tá pessoal agora com cuidado com o cabelo eu tô gostando de usar bastante essa linha aqui de xampu eu não tinha colocado nenhuma linha de xampu né pois é esse aqui é da linha eudora tem um condicionador tem um xampu que ele é de karité hidrata bem o cabelo não é eu diria assim que essa linha aqui para cabelos os loiros é muito bom porque é não pesa os fios e não embaraça ele é livre de parabéns sal petrolatos essa linha deixa o cabelo tira todo o ressecamento dos fios então ou seja né é cabelos que tem luzes com química ele é maravilhoso ele tem karité óleo de karité hidrata profundamente os fios tá pessoal então ele limpa sem agredir os fios shampoo e é o condicionador também é maravilhoso ele também ajuda a desembaraçar bem os fios deixa os seus macios e também não deixa o aspecto de cabelo é pesado sabe quando você aplica condicionador ou coisa assim às vezes pode usar até sem usar ele sem usar o creme de pentear porque ele deixa o cabelo super macio e solto tá condicionador dessa linha instance karité o olhinho também eu peguei para você secar o cabelo é maravilhoso você faz um secador com aplica uma chapinha então ele protege os fios ele tem o olhinho reparador antifreeze ele hidrata também ele tem semente de uva é o karité o óleo do karité da semente de uva hidrata o cabelo deixa macio cabelos que estão ressecados tá então ele tem proteção térmica também ajuda a fazer uma escova uma chapinha então é maravilhoso essa linha aqui tá da instance já gostei dela tá minha favorita agora vamos para perfumes então gente eu tô gostando de usar muito essa linha de perfume da natura a ecos ecos flores frutuantes porque ela é um floral é só um floral mesmo não tem nada adocicado nem nada é um floral aquoso sabe tipo é dizem que essa aqui essa linha é inspirada nas flores da floresta amazônica tá aquelas flores aquosas né então elas são bem bem cheirinho bem bem floral bem assim aquático sabe floral aquático e eu gosto muito dessa linha aqui mas vocês vão ver usando muitos perfumes durante a semana geralmente eu uso pouco até mesmo para não atacar minha sinusite essas coisas assim então eu vou usar um sempre assim um ou dois no máximo então eu gosto de usar essa aqui mesmo agora eu tô gostando demais dessa linha da ecos flores frutuantes não é um cheiro ele é um marcante no início mas depois vai ficando suave na pele vai predominando só um floralzinho mesmo aquoso tá então é é isso pessoal é esses produtos foram que eu usei durante essa semana tá e vocês estão conhecendo comigo aqui um pouco de cada um né se como funciona tá bom então são esses produtos que eu usei eu espero que vocês tenham gostado pessoal do vídeo quem gostou curta aí tá comenta e siga meus vídeos pessoal até mais tchau fiquem com Deus e aí